Toca pra trás, a Argentina tenta chegar, boa jogada de Martínez, encarou a marcação, chega a marcação pra cima dele, cortou por ali, o Mendoza, volta a Argentina, se manda, mamana, tentou a jogada, adiantou, se atrapalhou, fez o passe, vem chegando a Argentina, toque pra trás, goooooooool da Argentina! Simeone faz o primeiro, seis minutos de jogo nesse primeiro tempo, sai na frente a seleção da Argentina, Simeone, um pra Argentina, zero pro Equador, Roger. É, eu já comentava sobre a superioridade técnica da seleção argentina, que marcava em cima, não dava espaço pra seleção do Equador sair jogando, e já tinha criado algumas possibilidades. Simeone foge um pouquinho das características do pai, né, é um centroavante de área, dá pra perceber que é um jogador alto, que se posiciona bem, que busca sempre o gol, o pai dele jogava de volante, gostava de dar pancada nos outros, e ele é um pouquinho mais avançado do que o pai. É, e eu falava do Correa, que é o jogador mais midiático da seleção argentina, foi campeão da, 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 da Libertadores da América pelo San Lorenzo, vendido pro Atlético de Madrid, joga com o pai do Silvio. Ele treinou, ele treinou na preparação pra Copa do Mundo, na seleção principal da Argentina, ele jogou antes na seleção principal da Argentina, do que no próprio time, do que no River Plate. E disputou a final, é campeão da Copa Sul-Americana pelo River Plate esse ano. Já chegado o cruzamento na direção do Simeone, a bola sobrou, gol da Argentina! Correa faz o segundo na confusão da defesa do Equador, a bola sobrou pro Correa, que não teve dificuldade pra colocar no fundo do gol. Dois pra Argentina, zero pro Equador, tá aí a repetição do lance, Roja Flores. Mais uma vez, uma bobeira, uma atrapalhada da zaga do Equador, né, lá pelo lado esquerdo de defesa. A Argentina rouba a bola, sai com velocidade e a presença do meia que chega dentro da área pra complementar a jogada, né. O Simeone, como centroavante, tava no segundo pau pra fazer a primeira jogada, o goleirão tenta fazer o corte, mas a bola escapa e o Correa acompanhou muito bem. 22 de jogo no primeiro tempo. Batalha botou em jogo. Chegou ganhando a jogada por ali o Ibanhas, o árbitro aponta ali um toque do Burbanho. Eu falei de três destaques da Argentina, vou citar um do Equador. O Luiz Cangá, zagueiro, joga pelo lado direito. Vai, vai, José. Olha a sobra, vem o time do Equador, Cervalhos clareou, pode bater, bateu pro gol! Gol do Equador! Cervalhos desconta aos 23 minutos de jogo no primeiro tempo. Equador tá no jogo, dois pra Argentina, um pro Equador. Boa roubada de bola, Rod, numa finta em cima do Mamana. Entrou na área e com consciência ele colocou com o pé direito o Cervalhos, um belo gol. Agora foi a vez da zaga Argentina errar, né? Nenhum dos três gols criado de uma jogada bem definida, construída e sim de bolas roubadas dentro do campo de defesa da equipe. Você vê que o Campanhute tenta dominar essa bola. O Cervalhos é mais esperto, mais rápido, rouba. E numa jogada individual faz o primeiro drible. Sempre com a cabeça levantada, olhou o posicionamento do goleiro e com a chapa do pé faz um golaço, um bonito gol. Entrou a jogada ali, o Correa tocou pra trás e Banhas. Trabalha o lance, faz o passe mais atrás. Cardoso vai mexendo o bola, Campanhute vem chegando a Argentina. O bom passe pro domínio do Martínez! Gol! Martínez, numa belíssima conclusão de fora da área, faz o terceiro. Três pra Argentina, um pro Equador. A TV fecha no Espinoza, mas o domínio foi do número dez, você tá revendo ali, ó. O número dez, Martínez, soltou a bomba. Nenhuma chance de defesa pro goleirão, recalde. Três a um pra Argentina, a gente quer desculpas se continuamos aí com alguns problemas na geração das imagens. A Argentina, três a um, Rója tá sobrando a seleção argentina direita. Um levantamento na área, tentativa do toque de cabeça por lá do Cardoso, a bola tá viva. Olha, sobra o chute de primeira, bate na defesa. Tchala, briga por ela, olha o toque, vai entrando a bola! Gol! Gol da Argentina! Montessirin faz o quarto da Argentina aos quarenta deste primeiro tempo. Quatro pra Argentina, um pra seleção do Equador. O corte não foi legal ali do Parrales, não é zagueiro, não tem cacuete de zagueiro. Aí o chute, a bola ficou viva dentro da área. O Simeone bateu cruzado, condição muito legal ali do Montessirin pra fazer o quarto gol da Argentina. Mais uma atrapalhada, né? Olha o espaço que o Martínez tem pra finalizar na meia lua. Ela desvia o Simeone mais malandro, faz a finalização, o goleiro desvia. E no segundo poste o Montessirin tá ali livre só pra marcar o quarto. Do Campeonato Sul-Americano Sub-20, vem a Argentina, Corrêa ganhou, foi no fundo, tocou pra trás, saiu mais um. Gol! Da Argentina! Simeone faz o quinto da Argentina, o segundo dele no jogo. Muita facilidade pro ataque da Argentina na defesa do Equador. Cinco Argentina, um Equador. Ó, Geflores tá muito fácil de entrar nessa defesa. É, e o gol parecido com o primeiro, mas jogada pelo lado esquerdo com Corrêa. Ele faz o cruzamento e mais uma vez pelo meio da área, pelo centro da área. O Simeone sempre bem posicionado como centroavante. Faz o gol da Argentina, ampliando ainda mais o placar. Virou goleada e praticamente define o resultado, né? Não em números de gols, mas sim dando a vitória à equipe da Argentina. Tudo pode acontecer no futebol, mas a Argentina faz... Boa jogada pela direita ali do Burban e tocou na hora da conclusão no mercado. Quem fez o pênalti foi o Montessirin. Aí o lance do pênalti. Primeira vez do lado... No segundo tempo, que a jogada individual sobressai. Burbonho o levou na direita, o Ibanez não conseguiu acompanhar na velocidade. E aí ele fez o cruzamento. Servalhos vai pra cobrança, tá autorizado. Partiu Servalhos pra bola, bateu! Gol! Gol do Equador! Servalhos cobrando o pênalti no ângulo. Olha só que bela a cobrança do Servalhos. Diminui o Equador. Cinco pra Argentina, dois pro Equador. O segundo do Servalhos no jogo. Bateu muito bem, sem nenhuma chance pro batalha, hein, Roger? Aquele pênalti que a gente costuma dizer que nem com dois goleiros fariam a defesa.